O que significa sonhar com dinheiro? Sonhar com dinheiro significa que em breve coisas boas surgirão na sua vida. Em breve você será agraciado por notícias positivas relacionadas à sua profissão. Fique atento, no entanto, aos gastos excessivos. Dinheiro é uma parte essencial da vida, embora não seja mais romântica. O dinheiro em si, em sua materialidade, não é grande coisa, mas o que ele é capaz de proporcionar para nós e nossa família simplesmente não pode ser ignorado. É o pão de cada dia. Pode não ser estrada para a felicidade, mas ninguém constrói estradas sem o dinheiro que paga o cimento. E o sonho com dinheiro, como fica? Sonhar com esses indispensáveis, embora também supervalorizados pedaços de papel, não teria como ser ruim, não é? Claro, como em qualquer tema de sonho, isto vai depender das circunstâncias. O significado de sonhar com dinheiro costuma ser positivo, representando a chegada de coisas boas e dinheiro na sua vida. Mas há alguns casos em que eles podem expressar ganância e pobreza espiritual. Sonhar com muito dinheiro. O que significa sonhar com um monte de dinheiro na mão? Este maravilhoso sonho é autoexplicativo. Tem melhor prenúncia de fortuna do que sonhar com rios de cédulas de moedas de ouro. Dito isto, embora seja um tanto aparente, o que significa sonhar com muito dinheiro, a vontade de enriquecer e prosperar, este sonho não é uma predição de vitória na loteria. É uma predição de vitória em geral. Seu significado é de muitas coisas boas aparecendo e permitindo a existência mais afortunada, seja na vida profissional ou amorosa. Pode ser dinheiro sim, tal como coisas tão boas quanto, por exemplo, um amor ou uma experiência inesquecível. Só não deixa a cobiça te afetar. E também não se decepcione quando acordar de um sonho tão positivo para uma realidade que exige mais aplicação e esforço. Sonhar com dinheiro achado. O que significa achar muito dinheiro? Enquanto sonhar com muito dinheiro é sinônimo de realizações e riquezas, sonhar com dinheiro achado significa que você está fazendo ou irá fazer excelentes escolhas. Sentir-se sortudo e afortunado é tão importante quanto esperar a sorte aparecer. Este sonho tenta te lembrar disso. E é importante que você se mantenha com esse pensamento para atrair circunstâncias boas para a sua vida. Sonhar com dinheiro de papel. Claro que sonhar com dinheiro de papel é bom presságio. É normalmente relacionado à sua vida profissional. Talvez um aumento esteja a caminho. Só não adianta ficar parado. É preciso correr atrás, se dedicar, se aprimorar cada vez mais. O suor do trabalho duro vale ouro. Do contrário, este sonho pode acabar virando lamentação de oportunidades perdidas. Sonhar com dinheiro antigo. Sonhar com dinheiro antigo é um sinal de que você precisa tomar mais cuidado com a sua saúde. É importante que você passe a reparar mais nas reações que o seu corpo vem tendo e que passe a tomar medidas para não deixar que os problemas maiores surjam. Sonhar com dinheiro é moeda. Sonhar com moeda significa que você anda muito confuso ultimamente e precisa de um tempo para equilibrar os pensamentos. Você não está sabendo distinguir o certo do errado. Então é importante que você compreenda seus próprios sentimentos para sair desse emaranhado de confusão. Sonhar com dinheiro em valor que não existe. Sonhar com nota de 15 reais ou moeda de 20 centavos, por exemplo, significa que você está em busca de coisas que não existem, que são meros devaneios criados pela sua cabeça. Talvez você esteja dando valor para as pessoas ou situações que não merecem. Sonhar com dinheiro falso. Este claramente já não é um sonho bom. Sonhar com dinheiro falso não significa que você vai ser vítima de um golpe financeiro, mas sim que você vem dando valor às coisas irrisórias e opiniões de pessoas que talvez não mereçam tanta consideração. Dinheiro falso também tem potencial para prever traições. Sonhar com dinheiro rasgado. Não tenha tanto medo de errar. Ao sonhar que rasga dinheiro, você provavelmente está culpando por más escolhas e oportunidades que deixou escapar. Talvez seja a mesma hora de começar a pesar melhor suas decisões. Em compensação, não fique se lamentando tanto por erros cometidos. Dinheiro vai, dinheiro vem. Consente-se em retificar o que for possível e melhorar daqui em diante. Sonhar com dinheiro sujo. Sonhar com dinheiro com um aspecto sujo significa que você não está se valorizando como deveria. Você só vê os seus próprios defeitos e desconsidera completamente todas as suas qualidades. Pode representar também o dinheiro como algo negativo na sua vida, como algo que não te traz coisas boas. Sonhar que usa dinheiro para pagar algo. Sonhar que está pagando alguma coisa com dinheiro significa que você está atravessando um bom momento na sua vida. Você tem tido sorte nas suas decisões, indo sempre pelo caminho correto e sem tomar atitudes confusas. É um sinal de que em breve você terá ganhos financeiros. Sonhar que está relutante em gastar dinheiro. Sonhar que não se sente seguro em gastar seu dinheiro significa que você está desanimado com o rumo que a sua vida está levando. Não se desespere. Fique tranquilo, pois em breve sua situação melhorará e você verá ganhos financeiros. Sonhar com dinheiro roubado. Está aí outro sonho desagradável. Um sonho com roubo de dinheiro pode representar um grande medo de ser enganado ou antecipar momentos turbulentos em sua vida. Contudo, se sonhar que rouba dinheiro, o sentido é parecido com o de rasgá-lo. Você está com medo de cometer erros. Quem sabe até de machucar pessoas queridas. Também indicado ficar de olho na sua saúde. Vale lembrar que sonhos são avisos. Mesmo os que não possuem as possibilidades de sentido mais alegres, existem para garantir que você se desvie dos caminhos que levam à frustração. Sonhar que está guardando dinheiro. Sonhar que junta dinheiro significa que a sua cabeça está bem e você não se descontrola facilmente. É um sinal de muita felicidade efetiva e um futuro muito promissor. Sonhar com dinheiro perdido. Este sonho indica a necessidade de mudar suas prioridades. Quando você sonhar que perde dinheiro, é porque vem focando partes da sua vida em detrimento de outras. Tanto trabalho está te fazendo negligenciar a sua saúde e família? Não esqueça do que vem em primeiro lugar para você. O dinheiro entra exatamente para proporcionar coisas boas para si e para as pessoas próximas que realmente importam. Sonhar que dá dinheiro a alguém. Isso reflete uma pessoa altruísta cujo universo parece conspirar a seu favor. Provavelmente um período de fortuna e boas vibrações se aproximam. Nessas horas, não se esqueça de estar lá quando alguém que merece sua afeição precisar de você. Sonhar que empresta dinheiro a alguém. Sinal de que as coisas boas o fará, terão retribuição. E ser generoso é uma das melhores qualidades que alguém pode ter, não é? O universo parece conspirar a favor de ti por conta do seu altruísmo admirável e os seus laços de amizade podem ficar ainda mais sólidos. Só cuidado para não ficar perdulário e sair distribuindo dinheiro sem poupar nada para si. Por mais desapegado que seja, atenção para não menosprezar o próprio bem-estar e o de seu núcleo familiar. Sonhar que pega dinheiro emprestado. Para completar a trinca do empréstimo, este sonho tem um significado menos positivo que os anteriores. Significa que você vai precisar de alguém ou de algo nas finanças e na vida pessoal. Por um lado, contar com os outros não é sempre ruim. Receber ajuda eventual é diferente de depender de alguém. Não tenha receio de dividir suas angústias com seus melhores amigos. Sonhar que perde dinheiro. Este sonho revela muitas preocupações com a vida financeira, além de possivelmente presagiar situações difíceis. Talvez as contas estejam pesando ou seu desempenho profissional esteja muito aquém das suas expectativas. O ideal é não se desesperar e encontrar uma solução. Lembre-se que o trabalho é parte crucial da sua vida, mas não é a única. Esforce-se, mas cuide também da sua saúde e dos seus relacionamentos interpessoais. Sonhar que queima dinheiro. Por mais estranho que pareça, este sonho pode representar um nascimento na família. Também pode ser um reflexo de sua natureza radicalmente livre, capaz de valorizar outras coisas além do enriquecimento pessoal. Bacana! Mas não se esqueça do que o dinheiro pode fazer por ti e por outras pessoas. Claro que nós não acreditamos que você vai queimar dinheiro na vida real, certo? Mas não custa avisar. Sonhar que tem dinheiro no bolso. Capaz de haver muito mais dentro de você do que imagina, sonhar com dinheiro no bolso é uma boa sensação e reflete seu enorme potencial. Você possui a capacidade de colocar muito dinheiro no bolso também quando acordado. Sonhar que ganhe dinheiro na loteria. Tomara que seja premonição, né? Mesmo que não acerte os números do bilhete premiado, literalmente, você com certeza está com a sorte grande. Algo completamente inesperado e transformador pode surgir em sua vida, com o potencial de te tornar uma pessoa ainda mais feliz e realizada. Riqueza financeira e espiritual é o que este sonho te designa. Também é o que nós desejamos para você. O que a Bíblia diz sobre sonhar com dinheiro? Sonhar com dinheiro na Bíblia significa que você terá um futuro muito promissor e que aproveitará todos os principais momentos que a vida terá para te oferecer. É sinal de que você não pode parar de seguir o seu caminho rumo ao que você deseja. E aí